Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu trago mais uma receita muito simples e fácil e deliciosa de fazer. Sejam muito bem-vindos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos mesmo. O canal é nosso, sem vocês o canal não existir. Bom, hoje eu vou fazer uma receita, é um picadinho com cenoura. É, fica tão delicioso e é tão fácil que eu quero dividir com vocês. Mas antes, se não é inscrito no canal, deixe uma inscrição legal aí, se gostar do meu conteúdo, das minhas receitas. Ative o Din Din Donha para não perder nada da Lê das Anas. E deixe aquele joinha maroto aí para fortalecer o nosso canal. Eu agradeço de coração que faz muita falta esse joinha aí para nós. Aí agora, vamos lá para a nossa receita? Para essa receita eu vou usar 500 gramas de carne. Eu estou usando aqui filé mignon, porque como eu falo que na minha região filé mignon não é caro, ele é barato. Mas vocês podem usar a carne da preferência de vocês, que realmente as carnes não tão barato não. Vou usar aqui, ó, duas cenouras cortadinhas. Aí eu já dei aqui, ó, uma pré-cozida nelas, para elas ficarem bem macias na hora de usar. Uma cebola cortadinha, dois dentes de alho e uma colher de azeite, uma colher de chá de sal e uma pitada de pimenta branca. Pode usar a cor que vocês quiserem. E aqui eu tenho meio pimentão pequenininho, cortadinho, vermelho. Pode usar a cor que quiser também. E aqui eu tenho, ó, duas colheres de sopa de extrato de tomate. Pode usar também o que vocês quiserem, colorau, molho de tomate, o que quiser, tá bom? Aí eu vou colocar aqui na panela, que já está aquecendo. Eu vou colocar a carne para ela selar. Essa panela é antiaderente, já está aquecendo. Ó, eu vou colocar ele aqui para ele dar uma seladinha, para a gente continuar a nossa deliciosa receita. Esse picadinho fica muito saboroso e muito fácil de fazer. Aí eu vou deixar ele aqui até ele ficar bem macio, bem douradinho, porque macio já é. E volto mostrando, tá bom, meus queridos? Aí, meus queridos, a nossa carninha já está selada. Eu cortei esse filé bem pequenininho, tá? Ó, pode ver que ele está bem minúsculo, para o nosso picadinho ficar showzinho de bola. Agora eu vou colocar aqui o alho. Coloquei aqui o alho, para poder ir pegando aquele sabor aqui na carne. Vou colocar também a cebola, ó. Vou deixar ela murchar um pouquinho, aqui no meio da carne. E tudo tem que ir pegando sabor, vai dando aquele sabor na comida, ó. Vou deixar aqui um pouco, para a gente ir acrescentando os outros ingredientes nessa delícia de carne. E aí, já fritou bem aqui a cebolinha, o alhinho. Vou colocar o sal e a pimenta. O pimentão. Esse pimentão dá um sabor show de bola, tá? Nessa receita. Muito gostoso mesmo. Vou colocar o extrato de tomate. Olha só como está ficando. Esse aqui é muito delicioso, com aquele arrozinho. Vou colocar aqui a cenoura, ó. Para dar aquele colorido showzão. Olha só. Como ele fica maravilhoso. E um sabor delicioso, tá, meus queridos? Fica muito bom mesmo. Eu vou deixar aqui um pouco. Para pegar esse sabor delicioso de tudo. E a receita é muito fácil e simples de fazer, tá vendo? Aí depois eu mostro para vocês a finalização desse delicioso picadinho. Fica muito bom. Aí, meus queridos. Está prontinho o nosso picadinho. Vou acrescentar aqui salsinha. O temperinho que vocês quiserem. Eu estou usando a salsinha. Vou misturar e vou apagar o fogo. Ó. Agora eu vou finalizar o nosso prato. Mas antes, eu quero mostrar para vocês essa panela aqui. Ela é um show do bolo. Aqui, ó. Ela é forno e fogão. Tem essa alça aqui, ó. Ela é opcional. Aí a gente abre assim, ó. Tá vendo? Ela sai. Aí você está pronto para levar ao forno. Ou se não, aqui na boca do fogão mesmo, para você tampar ela, para assar qualquer coisa. Olha como ela fica show. Você pode fazer bolo nela, fazer lasanha, fazer o que você quiser. Na boca do fogão. Então, se você quiser grelhar, você tira a tampa. Coloca o cabo. Ó. Assim, ó. Ela está prontinha para ir para o forno. Chega ali no forno, é só você tirar a alça dela. E ela grelha a comida. Fica maravilhosa. Se gostaram da minha panela, deixa o joinha aí, tá? Ela é da Polishop. Muito boa. Showzão, minha. Agora eu vou finalizar a nossa deliciosa receita aqui. E a gente vai degustar junto. Tá bom, meus queridos? Aí, meus queridos. O nosso picadinho com cenoura está prontinho para ser servido. Vou colocar aqui, ó. Uma folhinha de sálvia. Esses temperinhos aqui, eu colho na minha... No meus vasos. Isso aqui é orégano, ó. Olha só, cada ramão. Sálvia. Isso aqui é manjericão. Cebolinha. Lá tem tomilho. Tem curry. Tem tudo que é tempero, vocês imaginarem. Tudo fresquinho. E esses eu estou mostrando para vocês que eu pego para a gente apresentar nossas receitas. Agora eu vou provar aqui para a gente ver como que ficou essa deliciosa carninha. Vocês aceitam, minhas queridas? Muito bom, hein? Tempero maravilhoso. Faz aí na casa de vocês que vocês vão amar. Muito bom mesmo. Temperinho show. Obrigado mais uma vez a todos vocês por sempre estar aqui nos prestigiando. Eu agradeço de coração. Seja muito bem-vindo mesmo. O canal é nosso. E não esquece de deixar o joinha. O joinha faz muita falta aí para nós. Deixa aquele joinha marotão aí, ó. Que vale a pena. Eu agradeço a todos vocês, tá? Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Sempre mesmo. Um beijo no coração de cada um. E até o meu próximo vídeo com amor e carinho. E tchau! Um beijo no coração de cada um.